A Paz do Senhor Jesus Coisa boa Tenho o privilégio de estar aqui nesta manhã Tá certo, a alegria é nossa, tenho a certeza Voz de mulher no programa É um prazer estar aqui Tá certo Bem, ela vai cantar, louvar o Senhor E já a gente vai conhecer, inclusive, o melhor testemunho dela Mas eu quero fazer agradecimentos Dois agradecimentos, na verdade são três O primeiro é os nossos semeadores Cada pessoa que contribui para que a Boas Novas possa estar aqui São 22 anos de história Em que grande parte daquilo que sustenta a Boas Novas É a cooperação, é a oferta missionária Dos nossos telespectadores Das pessoas que são abençoadas pela Boas Novas Que entendem que para ela prosseguir Ela precisa deste companheirismo Ela precisa dessa ajuda E nós agradecemos a fidelidade Os tempos são difíceis Às vezes é uma crise, né? As coisas vão ficando de lado Mas nós oramos realmente que o Senhor te abençoe E que você não deixe de lado a Boas Novas, não Para que ela também não esteja em risco E possa continuar trazendo a palavra Eu quero também agradecer a Nayane Câmara e a Camila Barros Que têm estado comigo aqui no programa Co-apresentando o programa De forma que você possa sempre ter um programa inédito Legal, né? Mulheres de Deus trabalhando Aliás, o programa Voz, Elisete E cada um que está com a gente Se destina justamente a encorajar as mulheres A usar e a desenvolver os dons Eu estou aqui, usei as duas palavras, né? Porque para desenvolver tem que usar Às vezes a gente tem medo Eu achei lindo que você colocou aqui no seu testemunho Que você começou tarde Muitas pessoas, por não ter uma oportunidade cedo Elas desistem, elas acham Ah, não tem mais jeito, não Mas você, pelo jeito, prosseguiu E tipo assim, você sente que Deus fez algo especial No sentido de que a sua voz até melhorou Desenvolveu, como é que é isso? Bom, eu realmente achava Que como muitas pessoas acham Que o ministério tem que começar cedo Então eu achava, meu Deus Deus tinha me feito uma promessa E eu achei assim Mas eu já estou com quase Vinte e tantos anos Como é que isso vai acontecer? E quando Deus fez a promessa, já foi realmente Ah, deve ter mulheres e eu já estou com carenta Eu falei, gravou um CD muito tarde, velha Olha o pensamento da gente E aí, mas tudo acontece com o tempo de Deus Tudo tem seu tempo E aí, quando eu fiz Vinte e cinco anos Eu tive a minha segunda filha Daqui a pouco a gente fala sobre elas E Deus já tinha me prometido E eu comecei a adorar o Senhor Só que eu era muito desafinada E as pessoas não gostavam de ouvir Aí eu falei assim Mas como é que Deus vai me usar desse jeito? E aí, o tempo foi passando E fui melhorando E fui ensaiando E Deus me dando direção do que fazer E comecei a receber convites De cartas, de congresso, de mulheres E começamos a ir de um lado para o outro Fazer a obra de Deus Sempre trabalhando com mulheres Sempre à frente da regência de união feminina E as coisas foram passando Coral de mulheres é uma escola, né? É um versário de talentos É, exatamente É o que foi passando o tempo E fomos aprimorando, né? E Deus foi abençoando E quando chegou Mais ou menos Deve ter uns sete anos, mais ou menos Que nós gravamos o primeiro CD Tem cinco anos E agora nós estamos lançando Tempo de Honra Olha aqui, gente Está aqui o Tempo de Honra O mais novo bebê Que ela tem duas filhas, né? É, tem duas filhas E agora essa aqui Ela já tem um outro CD E essa aqui Então é a quarta filha Porque dizem que falam que o CD é igual um filho, né? Mas é Tem que gerar Depois efetivamente Nasce a criança É todo um processo Hum, meu Deus É uma gestação mesmo É, claro que a gente não quer Com isso Apequenar A gente sabe que, claro Gerar uma criança é outra É outra Mas Remete realmente ao trabalho A luta A luta A luta Muitas vezes Para muitas pessoas foi mais fácil Para outras realmente Não há o recurso Não há a possibilidade No entanto Deus faz Deus faz Deus faz Com certeza E o meu primeiro CD Foi com muita dificuldade Né? Eu fiz só Não tinha ninguém Para me ajudar Hoje eu tenho a gravadora A MS Music Que foi quem Patrocinou esse CD E para a glória Para a glória de Deus Porque o custo foi bem alto Você vê que tem Anderson Freire Tem vários compositores Verdade De nomes Na mídia Pessoas que já tem tempo Só do Anderson tem duas músicas Top Aí tem Anderson Pontes A Freire Tem razão É uma do Anderson Freire Isso Anderson Pontes Cláudio Magno Que legal Só para encerrar esse momento Que o tempo passa Vai voando Elisete Como é que você vê aí Você que anda pelo Brasil Está à frente de trabalho de mulheres Qual está sendo a atitude Você vê A disposição de mulheres Em termos de se envolver E estar à disposição de Deus Para fazer a obra Olha Eu tenho visto ainda muitas mulheres Temerosas Mulheres que Acham que não tem um lugar Para fazer a obra de Deus Mas cada um de nós Temos um chamado E Deus nos escolheu Cada um de nós Eu costumo dizer No meio das mulheres lá Que nós somos vasos E cada um Para algo diferente E há um diferencial Em cada um de nós E Deus vai dar Para cada um O tempo certo De se fazer algo Para ele Eu costumo dizer Que as mulheres Tem um chamado Que muitos Não Dá muito valor O de abraçar Tem mulheres Hoje Chorando Dentro do seu lar Precisando de um abraço Tem crianças Tem adolescentes Jovens Que estão se perdendo Por falta de alguém Que dê um abraço Você pode dar um abraço Exatamente Comece Todos podemos dar um abraço Todos podemos Não podemos desprezar Portanto o dom Que há em nós A gente Só que a gente Às vezes Fica querendo o dom Da outra Não é verdade Bem Agradeço Que é o nome Que a gente tem Bem gente Nós já temos O programa Tem que começar Nós vamos agora A Manaus Ver Conhecer um evento Que aconteceu lá Muito legal E ver o que Deus Está fazendo Através de mulheres De diferentes Denominações Inclusive trabalhando juntas É lindo Vamos lá O CD e DVD Tetelestai É o 17º Do Ministério Diante do Trono Que para apresentar O novo trabalho Realizou uma turnê Por oito cidades brasileiras Terminando aqui Com chave de ouro Na cidade de Manaus Na congregação Canaã Da igreja evangélica Assembleia de Deus Amazonas A programação Começou com louvores Antigos Que marcaram A carreira do Ministério Diante do Trono E a vida De milhares De pessoas Em seguida Os pastores Ana Paula Valadão E Gustavo Bessa Testemunharam Sobre a experiência Da primeira gravação Internacional Do Ministério Diante do Trono E fizeram comentários Sobre cada música Do novo CD O povo de Deus Que compareceu Um grande público De várias denominações Participou com muita alegria E interagiu O tempo todo Durante a exibição Do DVD Cantando Dançando E adorando a Deus Ana Paula Valadão Falou sobre o título Do CD E bem humorada Falou do novo nome Pentecostal do trabalho Rete Telestai O pessoal já está brincando Que é Rete Telestai Porque na Assembleia de Deus O Espírito do Senhor Tem liberdade Para fazer o que Ele quiser Então nós vamos chorar Na presença do Senhor Nós vamos nos emocionar Diante dessas canções Desses lugares maravilhosos Onde foi a gravação Ali em Jerusalém E vamos também celebrar Intensamente Vamos saltar Na presença do Senhor Porque Ele merece A nossa adoração Com todas as nossas forças A líder do Diante do Trono Destacou um dos vários momentos Marcantes da gravação em Israel No DVD Nós temos um pastor Judeu messiânico Que ora em hebraico Pelo seu povo Um pastor árabe e cristão Que ora em árabe Pelo seu povo E um ora pelo outro Porque Jesus É o príncipe da paz A primeira dama Daí Adan Também participou Desse momento profético Em Jerusalém Eu tive o privilégio E a honra De poder participar Uma surpresa do Senhor Em nossas vidas De podermos cooperar Na realidade Com o Ministério Diante do Trono Com a pastora Ana Paula Podemos estar ali juntas Em unidade Com o coração do Senhor Profetizando sobre a nação De Israel Profetizando as bênçãos A vitória A salvação Sobre aquela nação A voz do Senhor Ecoando através Da vida deles Através de nossas vidas Ali na cooperação Então Uma honra muito grande E certamente Que hoje Nós podemos sentar E ver esse fruto Que o Senhor nos deu O CDT Telestai Já está disponível Nas melhores lojas Do Brasil E também no site Do Diante do Trono E para quem não participou Da gravação em Israel A nova oportunidade Já está aberta Através da Caravana 2017 Nós temos chamado De Caravana da Unidade Né pastora Ana Lúcia Porque o Senhor Nos trouxe várias direções Quem puder Leia no site Diante do Trono.com Os pontos Dos propósitos Que nós temos A alcançar Em 2017 E um deles É a unidade Do Corpo de Cristo Nós não vamos sozinhos Como Diante do Trono Como Igreja da Lagoinha Lá de Belo Horizonte Mas várias igrejas Do Brasil Estão indo Levando o seu ônibus E nós vamos estar Juntos ali Aqui com a Ia Adã Nós teremos dois ônibus E as tribos de Israel Darão nomes Aos ônibus E os ônibus Aqui da Igreja Assembleia de Deus Serão os ônibus De Manassés E de Efraim As duas Anas aproveitaram Para deixar uma palavra Carinhosa A todas as telespectadoras Do programa Voz Mulher Nós queremos então Mandar um abraço Para todos os telespectadores Do Voz Mulher Voz Mulher Deus abençoe vocês Quero deixar meu abraço Para todos os espectadores Do Voz Mulher Que nós Mulheres de Deus Façamos a diferença Nessa geração A Bíblia diz Que nós brilhamos Como estrelas No meio de um mundo Corrompido Escuro Então que você Brilhe a luz de Jesus Como esposa Como mãe Como filha Como noiva Sendo essa Mulher de Deus Que vai na contramão Desse mundo Que Deus te deu Uma voz Mulher Uma voz profética Uma voz de autoridade Para ser testemunha Nesse mundo Tão carente Deus abençoe Vaz Mulher Parabéns ao pessoal De Manaus A pastora Ana Lúcia Câmara Por esse evento Tão bonito Ana Paula Valadão Esteve lá Lançando CD Enfim Foi um trabalho maravilhoso O povo de Deus Se reuniu E glorificou a Deus E a gente vê realmente Além desse Do aspecto da comunhão O louvor A adoração Tomando conta Sendo realmente Algo que está Digamos assim Crescendo No nosso meio Não que a gente Inovasse E não adorasse Mas eu percebo Um despertamento maior Para a necessidade Até mesmo A importância Não é verdade Lizete Do louvor E da adoração No culto E na nossa vida pessoal O que você precisa? Vamos agora falar com Deus O culto já está começando Pai Estamos na tua presença Queremos te apresentar Esse momento De culto E adoração a ti Recebe Senhor A nossa adoração Pai nós sabemos Que quando nós te adoramos A tua presença É real E nós te pedimos agora Enquanto ministramos A tua palavra Cantando Pregando Compartilhando testemunho Senhor Que a tua presença Seja real Na vida de cada pessoa Pai Um culto do tamanho Do Brasil Senhor Onde quer Que a Boas Novas Esteja sendo assistida Agora Pai Nós suplicamos A tua presença O teu toque A salvação A libertação A cura Aquilo que nós Não podemos fazer Senhor Mas quando nós Adoramos a ti Tu fazes Pai E nós te suplicamos Agora em nome de Jesus Visita Liberta Cura Salva Para a honra e glória Do teu nome E nós te seremos gratos Gratas Em nome de Jesus Amém Amém O que você vai cantar minha amiga? Diz pra gente Cego de Jericó Por que você escolheu Esse é antigo É favoritão É antigo Antigas Mas eu tenho um carinho imenso Por este louvor Enquanto para Jericó O bom Jesus passava O cego filho de Jacó Sem se cansar Clamava Jesus, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Senhor Tem compaixão de mim Senhor Tem compaixão de mim Senhor Jesus, ó filho de Davi Atende ao meu clamor A multidão vendo clamar Seu que a sua vida Sei 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 que a sua vida Mas ele sem a escutar Mas forte repetia Mas forte repetia Jesus, ó filho de Davi Tem compaixão de mim Senhor Jesus, ó filho de Davi Jesus, ó filho de Davi Atende ao meu clamor Eu tenho que juntar toda a minha energia Olha, eu tô cá Que coisa linda Esse louvor Ele descreve um dos milagres de Jesus Chega pra cá, minha amiga Que já já você vai continuar a ministrar Depois desse momento tão gostoso Abrindo o baú realmente Com um hino muito antigo Mas muito lindo E ele fala De como nós podemos nos aproximar de Deus Exclamando, chamando realmente Por misericórdia pra ele Gente, nós temos aqui Vários pedidos de oração Inclusive, você sabe Vai ligando Vai participando do Voz Mulher De várias formas Mandando e-mail Tá aí o nosso e-mail na sua tela Você pode se comunicar com a gente Tá certo Até divulgando o seu evento Se você quiser Mas sobretudo As pessoas gostam de mandar Os seus pedidos de oração Pode ligar pra gente Você pode entrar também Nas redes sociais da Boas Novas Seja no Facebook Seja no Twitter No Instagram Todos eles E às vezes também as pessoas Deixam os pedidos de oração lá E a gente tá sempre varrendo E olhando Se você colocar o hashtag Voz Mulher Ou simplesmente Voz Mulher entre parentes Pedido de oração Pro Voz Mulher Enfim Encaminha pra gente O seu pedido de oração E uma das coisas legais É que quem participa Às vezes a gente nem consegue ler todos Mas cada pedido A gente ora por ele E depois encaminha ele Para grupos de oração Pelo Brasil aí Circo de oração Que oram Pelas Pelos pedidos Que são aqui compartilhados Na Boas Novas Então pode Pode saber que Vai pro joelho Cada necessidade E claro Todo mundo que participa Alguém é premiado Com o CD Então hoje Alguém vai ser abençoado Com essa voz Forte Fissionante Abençoada Da Elisete Sanuto Vamos lá A Viviane Peço oração Para que me ajudem Para que Deus Remove As minhas Renove as minhas forças E a sabedoria A cada dia Estou com meu marido Preso E peço oração Por ele Para que Deus Use esse deserto Para transformá-lo Meu nome é Viviane Vieira O dele é Alain Lúcio Somos de Bangu Aqui no Rio de Janeiro Tá certo Viviane Vamos orar com você É um momento difícil É um deserto Como você disse Mas você está sendo sábia Porque você está orando Para Deus usar esse deserto Para uma transformação Que o seu esposo Tanto precisa Eu sou o Cássio Da cidade de Barca Arena No Pará Vamos aqui do sudeste Lá para o norte do Brasil Peço as vossas orações Pois meu casamento Está numa situação difícil Minha esposa foi embora Hoje vive pela misericórdia de Deus Muitas vezes Em depressão sozinho Esperando no Senhor Para trazer minha esposa de volta Pois eu amo A minha esposa E o meu filho Minha esposa Está no Espírito Santo Bem longe daqui do Pará Não tenho contato Mas se onde é Só Deus Para me ajudar Desde já Muito obrigada Conte conosco Cássio Nós estamos orando com você Vamos orar agora E muitas pessoas Mulheres de Deus Vão orar Por seu pedido de oração A paz do Senhor amado Por essa oração Por minha família É a Fábia Amorim Ela não diz de onde Que ela está mandando Um recadinho pra gente Orem por mim Meu coração Tem alguns dias Estado triste E cansado Orem também pelo Júlio O meu pai O pai do meu filho Melhor dizendo O Joaquim O mesmo depois Desses três anos Pois eu ainda o amo O que dói mais É que ele tem estado Muito ausente Ele procura o filho Mas em datas comemorativas Nós não casamos E eu me sinto tão humilhada Com essa situação O que que eu faço? Já não sei mais Sinto o meu sonho De ter minha família frustrado Eu sei que Deus Muda as situações Transforma Mas me ajudem Em oração Por favor Orem também Pelos meus filhos Giovanni e Bianca Irmãos Amanda E Giovanni e Gabriel E também por minha sobrinha Maria Luisa Naray Nós vamos orar Contigo Por você São vários pedidos De oração Que você enumerou aqui Mas o principal A gente vê realmente É a questão Da distância Do pai Do seu filho Na verdade Você sonha em ter A família E aqui A gente percebe De repente Que esse pedido de oração Ele pode também Falar com alguém Que está aí Tentando se decidir Se envolve Ou não Com alguém Vá com cautela Porque a gente vê Que a gente fica Realmente descoberta Já não é tão fácil Muitas vezes Quando você efetivamente Está casado com alguém E o que dizer então Quando não está Quando não há Um compromisso formal Não é verdade E depois que tudo passa Que as coisas Se encaminham Às vezes A realidade é muito Muito dura E nós vamos Orar sim Com você Naray Eu vou ministrar A palavra já já E ao final Eu vou estar orando Antes da gente Prosseguir no entanto Enquanto você pode Continuar A enviar os seus pedidos Que nós vamos orar Por cada um Tá certo Enquanto a gente Antes no entanto Da Elisete Ministrar o louvor Deixa eu só fazer Um convite Para vocês Vai haver agora Em setembro O congresso De mulheres Da Assembleia de Deus Em Manaus Amazonas Vai ser nos dias 10, 11 e 12 De setembro Aí está o cartaz Eu vou poder participar A pastora Ana Lúcia A Jaqueline Lodos Que é lá Da Igreja Batista Na Lagoinha Em Belo Horizonte A Ana Gonçalves A Ana Eunice Gonçalves Aqui do Rio de Janeiro A Lucy Vaz Que é de Curitiba A Raquel Veras Que é de Goiânia E a Ariely Bonatti Que eu acho que é de São Paulo É São Paulo Rio Acho que é de São Paulo Enfim Um grupo maravilhoso De mulheres Sem falar daquelas Milhares de mulheres Que eu amo tanto De Manaus Que vão estar lá Como eu amo vocês Vai ser muito bom Estarmos juntas E o convite Está estendido Para vocês De todo o Brasil Então reserve Save the date Salve a data Guarde a data aí 10, 11 e 12 De setembro Cura uma promoção E se mande Para Manaus Está certo? Participar Desse lindo Congresso de Mulheres Que certamente Será uma benção Eu espero que seja Uma benção Para a minha vida Se Deus quiser Estarei lá também E como vai ser bom Participar Não pare Diante das ameaças A honra Que hoje eu vou Exaltar a tua fé Eu sou contigo Eu conserto E quebro E faço o vaso Do jeito que quero Eu sarro Eu curo Exalve amado Levante Exalve amado Eu sou contigo Eu conserto E quebro E faço o vaso Do jeito que quero Eu sarro Eu curo Exalve amado Levante Exalve amado Eu sou contigo Eu conserto E quebro E faço o vaso Do jeito que quero Eu sarro Eu curo Exalve amado Levante Eu curo E faço o laço Por você Por você Aleluia Aleluia Elisete Você já parou Para pensar Se você tivesse Acreditado No que A tua carne A tua fraqueza Ou até o inimigo Estava te dizendo Que Não tinha sonho Não tinha jeito Para ti Esse momento Não só esse Mas as centenas de vezes Que Deus já te usou Com tanta autoridade Unção Da forma que ele está usando aqui Você vê, né? É verdade Que maravilha Eu tive que dar do ouvido É Que o inimigo estava soprando No meu ouvido E falando Ah Isso é coisa Para gente novo Que a gente acha que Você que é Quem você está pensando que é Assim que ele fala com a gente É Exatamente É Assim que ele tem falado com você E olha o que você está perdendo Glória a Deus Aleluia Parabéns Fica aí que já já Você vai me listrar de novo Senta e descansa um pouquinho Vamos refletir juntos Na palavra Num texto Que eu já preguei ele antes Não dessa forma Mas enfim É um texto favorito Um texto amado meu Da palavra do Senhor E eu quero compartilhar Refletir com vocês um pouco Hoje Não tem jeito Quando a gente fala do Salmo 19 A gente tem que ler ele Que ele é tão lindo Então vamos lá Se você tem a sua Bíblia Abra comigo Se não tem Simplesmente fique atenta Atento Aí que eu sei que Deus vai falar O seu coração É um texto poético Encontra-se no livro de Salmos Escrito pelo rei Davi São muitos os Salmos Escritos por diferentes autores Esse especificamente É um Salmo de Davi Ao mestre do campo Canto Salmo de Davi E o texto diz assim Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras Das suas mãos Um dia Discurso a outro dia E uma noite revela conhecimento A outra noite Não há linguagem Nem há palavras E deles Não se ouve Nenhum som No entanto Por toda a terra Se faz ouvir a sua voz E as suas palavras Até os confins do mundo Aí Pôs Uma tenda para o sol É como se ele descrevesse Um diálogo Que há entre o dia e a noite Sem que Uma palavra seja dita Eles se entendem muito bem E eles vão se sucedendo Sai a noite Entra o dia Sai o dia Entra a noite E esse diálogo Contínuo Não termina nunca Aí A Bíblia diz Deus é como se ele fizesse Uma tenda para o sol O qual como noivo Sai dos seus aposentos Igual um noivo sai O sol também Se regozija como herói E percorre o seu caminho Principia numa extremidade dos céus E até a outra vai o seu percurso E nada Nada foge Do seu calor Daí ele diz A lei do Senhor É perfeita E restaura a alma O testemunho do Senhor É fiel E dá sabedoria aos simples Os preceitos do Senhor São retos E alegram o coração O mandamento do Senhor O Senhor é puro E ilumina os olhos O temor do Senhor É límpido E permanece Para sempre Os juízos do Senhor São verdadeiros E todos Igualmente justos São mais desejáveis Do que ouro E olha que todo mundo Hoje quer ouro Meu irmão Quer dinheiro E o salmista Que teve muito dinheiro E conhecia Sabia o que era viver Na miséria Na dificuldade E conhecia Foi um dos homens Mais ricos do seu tempo E portanto do mundo Porque ele foi um dos homens Mais poderosos do tempo Em que viveu E no entanto ele fala Que essas coisas Que Deus tem para dar São mais desejáveis Do que o dinheiro Mais do que muito ouro depurado E são mais doces Do que o mel O destilar dos favos Ou seja Que é a melhor comida Pois ele comparou Com aquilo que era O mais desejável Para o alimento Naquele tempo Além disso Por ele se admoesta O teu servo Ou seja O teu servo Através dessas coisas Aprende Que deve guardar Que em guardar Os teus mandamentos A grande recompensa Em guardar Em guardar os mandamentos Deus se revela Através da grandeza Da sua criação E a gente se assusta Hoje de ver pessoas Adorando a criação Em vez de adorar o Criador Pessoas que Ah, eu Quando eu levanto de manhã Eu olho Eu olho para o sol E faço as minhas orações Não olho para o sol Olhe para aquele que fez o sol Porque o sol O calor Reflete Proclama Davi está falando Ninguém pode se desculpar É coisa demais É beleza demais É perfeição demais É equilíbrio Um dia passa Vem outra noite Depois outro dia O mar só chega até ali Enfim Todas essas coisas Elas proclamam A glória de Deus Daí ele fala um pouquinho Sobre o que é ter a glória de Deus Como alegra a alma Como cuida do coração Como os mandamentos do Senhor São bons Como faz bem Obedecer E atentar Para aquilo que o Senhor ordena Em guardar os seus mandamentos A grande recompensa Em tê-los Em colocá-los em prática É mais valioso Do que ter muito dinheiro Ter muito ouro Mas daí Ele vai Ele muda um pouquinho A atenção do que ele está dizendo Mas é tudo interligado Por quê? Porque ele começa então Ele parte do aspecto daquilo Primeiro da natureza Depois da consciência Que a gente tem de Deus Mas ele vai então Para aquela consciência Que nós temos de nós mesmos Enquanto nós na verdade Não tivemos essa consciência Nós não vamos procurar Deus Porque enquanto a gente Não olha para si Enquanto a gente não É verdadeiro É sincero Enquanto a gente não consegue Ele fala assim Quem há que possa discernir As suas próprias faltas É difícil A gente vê os erros De todo mundo A gente Rapidinho Olha O que te perturba No teu marido O que te perturba Na tua esposa O que você não gosta De seus filhos O que você não gosta Do seu pai Na tua mãe Nas pessoas com quem você trabalha Olha Quem? Fulano? Olha Rapidinho Mas daí você Alguém chega assim De suquetão Onde é que você está errado Onde é que você Precisa ser consertada Ah, eu A gente é muito mais lento Por quê? É porque essa é a nossa natureza A natureza humana E É impressionante Davi só vai botando um dedo Em cima Primeiro ele fala Como A presença de Deus Ele se revela O calor do sol Em tudo isso Alguém que às vezes Não tem conhecimento Mas ele olha para tudo aquilo E fala Deus, você está aí Se você está aí Te revela a mim Daí ele fala Que nessa revelação Que Deus faz de si próprio À medida que a gente Começa A crescer A conhecê-lo A grande recompensa Em conhecê-lo E obedecê-lo Mas ele vai um passo adiante É que nesse processo De nós conhecermos ele De nos aproximarmos dele De obedecermos ele Nós também precisamos Nós precisamos Conhecer a nós mesmos Nós precisamos Aprender A discernir Como ele mesmo Dizendo as palavras dele Os nossos erros E a salvação Ela está disponível Para qualquer pessoa Mas ela só vai ser recebida Pela pessoa Que admite o seu erro Enquanto você não admite Que tem pecado Por que você precisa de perdão? Ah, está bom assim Não tem pecado não Sai mesmo Mas quando a ficha cai E você percebe Epa Eu não vou conseguir Consertar esse negócio Aqui sozinha não Eu não vou conseguir Botar a coisa Nos trilhos Sozinho não Eu preciso Da ajuda Do meu Criador Eu preciso Da ajuda de Deus E Davi então fala Quem há que possa Discenir as suas próprias faltas E logo ele diz Ó Deus Me absorve Das que me são ocultas Porque aquelas que ele consegue perceber Ele quem sabe até já confessou Mas tem tanta coisa Que a gente não consegue ver Também da soberba Guarda o teu filho Para que ela não me domine Então serei irrepreensível E ficarei livre De grande transgressão E Esse verso 14 Ele contém a essência Daquilo Sobre o que nós queremos Eu quero refletir com vocês hoje Que as palavras dos meus lábios E o meditar do meu coração Sejam agradáveis Na tua presença Senhor Rocha minha E Redentor meu As palavras da boca E o meditar do coração A gente sabe que aquilo que está na mente da gente No coração da gente As pessoas não podem Necessariamente ver Porque se elas ficarem lá por muito tempo E a gente não lidar com elas As pessoas vão ver sim Porque aquilo que está no nosso coração Vai vir para a nossa boca Então aquilo que a gente fica pensando Se a gente está muito dissatisfeito A gente pode até esconder Se a gente está muito entristecido com algo Já notou isso? A gente vai segurando 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 Mas chega um momento que aquilo As vezes até Parece assim Como se abrem as comportas E a gente vai chorando Vai falando E as vezes Não fala nem como a gente planejou Aquilo já não tem como a gente conter mais Porque aquilo que a nossa mente O nosso coração medita Aquilo que está nos preocupando Aquilo que está ali nos remoendo por dentro Aquela E essa é uma área Que realmente Eu já falei muitas vezes Sobre isso aqui no Voz Mulher E é uma área que Eu sinto Deus Sempre trabalhando comigo E as vezes Eu não sou de ficar muito reclamando Ah não Vamos ver que eu sou realmente Uma chata de galocha Então eu me controlo Eu não reclamo Eu não murmuro Mas dentro, meu irmão Deus sabe exatamente como é que eu estou Eu estou lá Nem a cruzada e sal Fervilhando Mas pode ter certeza Que se eu não lidar com aquilo Se eu não trouxer aquilo para Deus Se eu não Se eu não Fazer aquilo que o salmista falou Se eu não voltar E admitir Dizer Deus não está certo o negócio não Porque quando a gente está chateado A gente geralmente atribui a outra pessoa É claro que outras pessoas Vão ter o seu papel Cada um No nosso viver As pessoas as vezes Realmente falam coisas que são equivocadas E cometem também Erros Enfim Contra a nós Mas se a gente Não se ver como parte daquilo Simplesmente atribuir tudo As outras pessoas Nós vamos ser vítimas Da nossa própria vida E nós não fomos feitos para isso não Enquanto a gente não se torna um agente Um protagonista A gente fala Não, 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 pera lá Enquanto eu não digo É verdade Essa pessoa fez isso aqui comigo Mas eu estou guardando rancor no meu coração Eu não estou perdoando Eu estou só remoendo, remoendo Eu estou aqui cheia de raiva Cheia de ira Cheia de amargura E as vezes aquela pessoa nem lembra mais daquilo E você está lá Pessoas doentes Pessoas com gastrite Pessoas com enxaqueca Com dor de cabeça Com reumatismo Com câncer Por causa de algo que aconteceu Porque algo aconteceu Mas Aquilo que o salmista está dizendo aqui Quem há que possa discernir A sua falta Não, mas a falta foi da pessoa Mas nós nos tornamos faltosos A partir do momento Que a gente Pega aquilo Guarda Em vez de trazer para Deus E fala Senhor Eu quero que as palavras da minha boca E o meditar do meu coração Aquilo que as pessoas não estão vendo Que ninguém está vendo Eu quero estar certo contigo Você fala assim Rebeca Por que eu tenho que ser tão certinha? E aí? O que tem? Deixa eu Deixa eu Eu posso É verdade Você pode agir como você quer Você pode pensar como você quer Mas esse texto está te ensinando Está me ensinando Está nos ensinando Que a nossa vida pode e será Pode ser e será melhor Será diferente Se nós não guardarmos Se nós admitirmos Se nós trouxermos Eu vou enumerar aqui alguns exemplos Que vão ajudar você a entender um pouco melhor Quem sabe essa questão De como é importante A gente está dizendo Senhor Mas com transparência Não é da boca para fora não Que as palavras da minha boca E o meditar do meu coração Sejam agradáveis a ti Por que? Primeiro vou estar agradando ele Dito no texto Mas é altificado Não tem que explicar Mas esse agradar ao Senhor Ele vai fazer cumprir O que está escrito aqui Nesses textos anteriores Que vão trazer o bem-estar Que vão trazer comunhão com Deus Mas não é apenas comunhão com Deus Vão trazer paz para a nossa alma Bem-estar para o nosso ser Harmonia nos nossos relacionamentos com a pessoa Tem um relacionamento vertical com Deus Mas tem um horizontal Ele diz assim A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma Quantas pessoas com a alma ferida Destroçada Pessoas cheias de ódio De raiva Você fala com ela Meu Deus do céu Às vezes assim Por que? Porque está guardado Está tudo ali O meditar do coração Minha querida Aqui está escrito Que a lei do Senhor Se Ele está dizendo para você Na palavra A lei é a palavra Não é lei no sentido É você Não, é a palavra A palavra do Senhor é perfeita Ela restaura a alma Ela traz restauração Ela traz cura Em vez de você cantar para baixo Fazendo com esse peso Fala Senhor Que a Tua palavra Seja aplicada na minha vida Que eu perdoe Que eu entregue a Ti Se há alguma vingança Então eu entrego Nas Tuas mãos Tu cuide disso Mas eu vou viver em paz Eu quero ter uma alma Curada Restaurada Livre O testemunho do Senhor Aquilo que Ele testifica Que fez Que faz Que fará Diz que é fiel Ele é fiel E a sabedoria E Ele dá sabedoria Aos simples Você vê que Claro Como é bom estudar Como é bom ter diplomas Na parede Mas não é isso Que garante sabedoria Conhecimento inteligente É uma coisa Sabedoria é outra Deus dá sabedoria E Ele dá para quem pede Quem busca Tanto que o simples Que não tem nenhum diploma Na parede Muitas vezes é muito mais sábio Do que uma pessoa Com tantos títulos Ele dá sabedoria Aos simples O caminho da sabedoria Gente Não é um caminho fácil Geralmente Ele é o caminho mais difícil Quando acontece uma coisa Difícil Alguém te afronta Alguém te diz alguma coisa Ou você passa por uma circunstância Algo que te diminui Que te faz Muitas vezes a nossa tendência É Soltar os cachorros Em bom português Pronto Falar Mas quanto mais eu amadureço Quanto mais eu tenho estado Na presença do Senhor Deus tem me dito Rebeca Espera Não sai Espera E é difícil esperar Porque você sente Como se o seu direito Está sendo violado Eu tenho o direito De retrucar Eu tenho o direito De dar resposta Que essa pessoa Precisa ouvir E a Bíblia diz Espera E eu tenho aprendido Que esse esperar É o caminho da sabedoria E ele é o caminho Mais difícil Mas quando a gente Percorre o caminho Mais difícil Primeiro O depois Será mais fácil Porque meu irmão Quando eu solto os cachorros E digo tudo que eu quero Depois para eu sair atrás Catando Juntando os pedaços É muito difícil E as vezes Eu simplesmente não consigo Então é mais fácil É mais fácil É mais cômodo Simplesmente Dizer tudo É mais difícil Ser sábio Ser controlado Ser controlada No entanto No entanto No entanto Aqui está dizendo Que Deus dá Sabedoria Muitas coisas Muitas coisas diferentes Embora Embora que eu vá Tratar aqui De forma cronológica Eu vou começar Essa não é a questão Que eu estou tratando Com as pessoas Mas eu vou começar Ilustrando por ela Eu vou começar Pelos meus netos Eu tenho quatro netos São pequenos É uma delícia Mas a criança Ela é muito transparente Ela é muito Ela fala o que ela sente Ela não tem ainda Os vetores Ela ainda não tem A sabedoria O discernimento Do que pode Do que ela simplesmente Pode dizer Então as vezes Por exemplo A Ruth chega lá em casa E ela Sei lá Ela não está muito bem Ela está cansada Ou acordaram ela Ela está mal humorada Ou ela está gripada Não está se sentindo muito bem E ela entra lá A gente vai falar com ela Não Ela não quer papo Mas quer ver uma coisa interessante? É só dizer Olha A vovó vai precisar sair Não Eu quero a vovó Quer dizer Ela estava me desprezando É só eu sinalizar Que eu vou sair Que ela já me quer As vezes a gente liga Faz um FaceTime Com o Felipe E o Samuelzinho Está do mesmo jeito Está lá Meio mal humorado Oi Samuelzinho Não Ele não quer conversar Mas ele também não quer Que a gente converse com o Felipe Ele não quer conversar com a gente Mas ele também não quer Que a gente Quer dizer Por que eu estou usando Esses exemplos? Porque eles são típicos Da primeira infância Mas a gente Prossegue na vida E a gente traz com a gente Esse mesmo comportamento A gente É aquilo que Paulo fala Do cristão Que não amadurece Que permanece Como se fosse um bebê Que só quer continuar Tomando leitinho Na mamadeira Em vez de Comer um alimento sólido E assim A gente vai agindo A gente É Tem dificuldade De 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 Perceber Que nós estamos tendo Quem há que dizer Nos seus próprios erros O salmista está perguntando Pois é A gente tem dificuldade De olhar A gente identifica Facilmente Que outra pessoa Está tendo Um comportamento infantil Mas nós Ah não Eu não estou tendo não E no entanto A gente está Tantas vezes Na própria idade Mais madura Do equilíbrio A dificuldade Que a gente tem De De segurar a língua De não contar Aquela fofoca deliciosa Aquela última notícia Que a gente De repente Uma notícia Pode até ser compartilhada Mas a gente É a forma É aquela coisa Que a gente chega É a intenção Mas o que eu queria Me referir especificamente Foi E algo até É que eu já fiz Um programa Cabeça para ser Mais respeito Pessoas Com Famílias Lidando com idosos Que já Começam a perder A noção Daquilo que estão Dizendo Não necessariamente Apenas por senilidade Também Mas há casos Que eu até falei Olha leve ao médico Faça acompanhamento Muitos não Já levamos Já levamos até No psiquiatra Mas o médico falou Não é o gênio mesmo É a idade Mas é o gênio Tem que encontrar Um caminho de equilíbrio E essa palavra Estou dizendo Claro Primeiro para tentar Ajudar e consolar E vamos lá Inclusive pelas famílias Que tem essas pessoas Que às vezes estão com o idoso Que era uma pessoa Às vezes tratável Gentil E agora É uma pessoa Que simplesmente Descasca Fala Mas desarruma Mas desarruma mesmo Com os filhos Com os netos Com as pessoas Que ele ama Ou que ela ama E que amam ela E isso torna O convívio difícil Mas essa palavra Vai para você também Que está com a idade Mais avançada Que está aí Me assistindo Que é tão gostoso A gente ter esse relacionamento Através da boas novas Eu sei que Deus Está falando com você Atente Quem há que possa discernir O saunista está desafiando Todas as idades Inclusive você Porque a sua família Está sofrendo E você fala Ah, mas eu estou cansada Eu estou no direito Na verdade Nenhum de nós Está no direito Porque quando a gente Reclama muito A gente reclama Das circunstâncias Reclama da casa No entanto Tem a casa Reclama da comida Mas tem a comida E muitas vezes A família está ali Se desdobrando É verdade Que há famílias Que são indiferentes E não dão o tratamento Que deviam A seus idosos Isso é lamentável Mas há também Esse outro lado Porque eu tenho Atendido Ultimamente Tantas famílias Que estão assim Num dilema Porque Essa pessoa Simplesmente Descasca Fala Desarruma Mesmo Com a pessoa Com a família E a família Já está cansada Exausta Cuidado O que você fala Por que eu digo Tudo isso Porque Tudo Que nós falamos Vai voltar pra gente Tudo Tudo que você fala Vai voltar pra você Tudo que foi É uma palavra Que está sendo semeada Ah, mas eu não tive a intenção Então volte E conserte Ah Eu não tive Só que se a gente Não tem intenção E todo um tempo A gente não tem intenção Mas fica repetindo Então a gente está Precisando vir Pra presença de Deus Dizer Deus Eu estou precisando Ser consertada Eu estou precisando Ser consertado E é sobre isso Que eu quero orar Com você hoje Pra que você tenha paz Pra que Harmonia Volte a reinar Nos seus lar Quantas famílias Eu atento Meu Deus As pessoas Não estão pensando Pra falar As coisas Que eu ouço Que um esposo Diz pra esposa dele Ah, na hora da raiva Na hora da paciência Mas também Ela disse isso Pra mim Realmente Às vezes Ela fala coisas Horríveis E a palavra do Senhor Hoje está Falando conosco Ele está dizendo Meu filho Minha filha Grande Grande Recompensa A enguardar As minhas palavras Os meus mandamentos E ele está dizendo Que a palavra Dos meus lábios E o meditar Do meu coração Sejam agradáveis A ti Senhor O povo de Israel Estava prestes a entrar Tinha saído do Egito Estava tudo caminhando Muito bem Para eles entrarem Na terra prometida Mas eles não entraram Por causa da desobediência E da murmuração Toda uma geração Teve que se passar Quarenta anos De falar Nossa Mas que juízo duro Deus foi injusto Aí Bem Eu não estava lá Para saber exatamente O que eles fizeram Mas eu posso Aprender a lição E eu vejo a lição Simplesmente naquilo Que a gente vê no mundo Que nos cerca A total falta de condição Das pessoas se entenderem E se comunicarem Mas sabe onde está A raiz do problema A gente acha que está Na outra pessoa Mas está naquilo Que nosso coração Está meditando E nas palavras Que estão entrando Na nossa boca Vamos falar com Deus agora Ele é misericordioso Ele é bondoso Ele vai te ajudar Ele dá a sabedoria É o simples Então se humilhe Seja simples Fala Deus Eu estou precisando de sabedoria Eu estou estragando Estou voltando a perder Eu não estou bem no trabalho Eu não estou bem em casa Eu quero que seja diferente O meu lar Senhor Você quer que o seu lar Seja a mesma coisa Do lar que você foi criado Ou você quer que seja diferente Se você não fizer nada Vai ser exatamente igual Agora se você realmente Vir para Deus E falar Deus Eu quero que seja diferente Ele vai te ajudar Ore comigo agora Deus nós estamos Na tua presença Nesse momento especial Em todo o Brasil Que privilégio nós temos Senhor Pessoas fora do Brasil Nos assistindo Orando conosco Pai E os teus olhos Estão sobre nós É lá em Belém Em Barca Arena É aqui no Rio de Janeiro Em Porto Alegre Em João Pessoa Em Rio Branco Acre Em Brasília Em Goiânia Pai em todo lugar Senhor Nós oramos a ti agora Eu apresento a ti Os pedidos de oração Senhor Foram tantos Pai Famílias Maridos Nós vimos o esposo Que saiu Nós vimos a esposa Que saiu Senhor Filhos chorando Homens Mulheres chorando Senhor Pessoas precisando De libertação E de cura Pessoas precisando Encontrar o caminho De volta para ti Senhor A tua palavra Falou conosco Pai Neste momento Senhor Nos instruindo Senhor Nos dizendo Quem há que possa discernir Pai nos ajuda a discernir Nos ajuda Que os nossos erros Senhor As nossas falhas Não estejam encobertas a nós mesmos Porque é em vermos E descobrimos E admitirmos E pedimos perdão Senhor Que está a vitória Que está a saída Senhor Que está a restauração Da nossa alma Do nosso espírito Da nossa mente Dos nossos relacionamentos Da nossa comunhão contigo Nós sabemos que Quando um homem Uma mulher Confessa O seu pecado Pai Ali a salvação chega Quando alguém admite Que é pecador Que precisa de ti E pede perdão A tua glória A tua misericórdia Vem sobre esta pessoa Vem sobre mim Vem sobre o meu telespectador Que está pedindo perdão Agora Pai Buscando comunhão contigo Senhor Mas nós precisamos também Pedir Pai Perdão Aqueles que nos cercam Somos tão altivos Tão soberbos Como Davi a que orou Oh meu Deus Salva-me Me guarda da soberba Senhor Nos guarda Me guarde Nos guarda Senhor Do orgulho Que faz com que Nós não admitamos Que nós nem sequer vejamos Senhor As nossas falhas Pai Oh Deus Com sinceridade Nós oramos agora Eu oro Eu oro por essa mulher Por este homem Esse filho Essa filha Pai, mãe Esposo Esposa Que as palavras Dos nossos lábios Senhor Que o meditado Nosso coração Sejam agradáveis A ti E dessa forma Pai Teremos comunhão contigo Dessa forma Senhor Nossa vida Os nossos relacionamentos Serão restaurados Pai Pedimos perdão Nos perdoa O orgulho Nos perdoa O descontrole Nos perdoa Senhor De não conseguirmos ver E admitir os nossos erros Que possamos vê-los E aqueles Oramos como o salmo estourou Aqueles que nos são ocultos Nos perdoa E nos ajuda a ver Pai Nós te glorificamos Pela tua palavra Nos ajuda a obedecê-la A guardá-la no nosso coração Que ela seja Senhor Lâmpada Para os nossos pés E luz Para o nosso caminho Te pedimos Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Irmão Irmão Sei que você está sofrendo Irmão Sei que você está no vento Irmão Sei que você está chorando E não Não está suportando Está sozinho e ferido No meio do deserto Pensando em desistir Pois nada pra você Está dando certo Te olham E não dão nada por você Isso Fere tanto você Te julgam Pela tua aparência E não Entendem o porquê Que Deus escolheu Você Mas quem olhava pra Davi Não via um rei Quem olhava pra José Não via um governador Quem olhava pra Jesus Não via um Deus Foi por isso que ele te escolheu Quem olhava pra Davi Não via um rei Quem olhava pra José Não via um governador Quem olhava pra Jesus Não via um Deus Foi por isso que ele te escolheu Deus vai fazer um pequenino Deus vai fazer um pequenino matar chicote Fazer escravo virar governador Fazer quem saiu da pequena Madaré Virar senhor Virar senhor Virar senhor Irmão Se você está sendo humilhado Irmão Se você está sendo afrontado Irmão Se você está sendo perseguido A glória é Deus A vitória está vindo Irmão Se você está sendo humilhado Irmão Se você está sendo afrontado Irmão Se você está sendo perseguido Agora a Deus da vitória está vindo Aleluia! Que canção maravilhosa! Maravilha, né? Muito linda, muito linda. E ela fala aos nossos corações. Ela fala que Deus realmente, Ele pode fazer aquilo que as pessoas não dão valor nenhum. Ele vai... Eu acho que a única barreira é nós mesmos, né? Isso aí. Olha a nossa língua. Gente, a Elisete vai aqui para o Rio mesmo, seu CD. A ganhadora é Viviane Nascimento de Bangu, Rio de Janeiro. Está certa. A premiação foi feita e o CD abençoador. Muito cheio de poder de unção da Elisete vai aqui para o Rio de Janeiro, para a Viviane. Deus abençoe a sua vida. Nós agradecemos a cada pessoa que participou, que, enfim, deu o seu testemunho e compartilhe conosco, sim, o seu testemunho. Se hoje você abriu seu coração, aceitou Jesus, recebeu a Cristo, se reconciliou com Ele. É muito gostoso receber essa notícia. Dá um toquezinho para a gente se isso aconteceu. Porque essa é a nossa oração, que isso aconteça sempre. Um abraço, um agradecimento, claro, aos nossos semeadores. E a gente termina o programa com você, adorando o Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos e até o próximo programa Voz Mulher, se Deus quiser. Eu não sei como você conseguiu chegar até aqui Mas eu sei que o meu Deus não deixará você cair Pode a morte te cercar A esperança acabar Ao teu lado mil caírem Mas você de pé está Eu não sei como você conseguiu chegar até aqui Mas eu sei que o meu Deus não deixará você cair Pode a morte te cercar Pode a morte te cercar A esperança acabar Ao teu lado mil caírem E você de pé está Sobre a cruz Sobre a cruz Sobre a cruz